Espero que tenhamos aqui uma noite agradável e que nós possamos trazer conteúdos que sejam relevantes, que sejam importantes para vocês, né? Então, hoje nós vamos falar de um tema, de um insight que eu tive recentemente sobre o que eu passei a chamar de casais organites, na verdade, eu quero estender isso para relações organites, tá? Então, vou explicar para vocês direitinho isso aí, acredito que vai ser uma novidade, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, né? Mas vamos dar boa noite ao pessoal que está chegando, pessoal, a gente também está com a live abrindo agora no Instagram, vocês podem vir aqui no Instagram, boa noite Ricardo, então, sejam bem-vindos, boa noite Selma, boa noite Luísa, Maria Zalinda, Daniel, Mônica, Laís, Laís, eu acho que você não está como confitriã, né? Deixa eu procurar aqui onde é que está, Laís, vamos colocar iPhone, Laís, deixa eu ver aqui, tornar confitriã, boa noite Edvaldo, boa noite Fernanda Monique, compartilhem esse link aí, vocês vão ter uma surpresa com esse conteúdo que eu vou trazer, porque ele vai nos trazer uma clareza de como nós, eu já acabei de tornar a Mônica, confirma aí com ela, vocês duas estão como confitriã, né? Então, pessoal do Instagram também, quem quiser vir aqui para o Zoom, quem quiser me fazer pergunta depois, eu vou abrir um espaço de pergunta, né? Nós estamos aqui na concentração também para o Carnaval Quântico, né? Amanhã a gente está viajando para a cidade de Prudentópolis, né? Boa noite César, César Colvara, para fazermos uma grande imersão no Carnaval Quântico. César, você ainda pode ir, aí você mora aqui pertinho, César, ainda dá para você ir para o Carnaval, ainda tem vaga para o Carnaval, então, vai ser realmente um grupo de pessoas que está indo para esse Carnaval, certamente nós vamos ter, assim, uma vibração muito elevada, né? É um Carnaval voltado, então, é um processo de cura, tá? E é muito auspicioso essa coisa, você está fazendo eventos no meio da mata, no meio da natureza, não é com a vila, né? Então, é muito especial. No entanto, o que motivou essa live de hoje foi exatamente a nossa percepção dos relacionamentos, né? Então, eu e a Felina, a gente trabalha com pessoas há muito tempo, né? Meu trabalho é um trabalho voltado para autocura, desenvolvimento pessoal, elevação de consciência, né? Então, hoje a gente vem trabalhando juntos, né? E a gente vem tendo resultados realmente muito especiais. Essa semana a gente teve uma nova experiência de fazer quatro mentorias, eu e ela juntas, ao mesmo tempo, a gente fazendo uma mentoria e depois ela faz uma mesa radiônica com a pessoa, né? Hoje a gente atendeu uma pessoa da Alemanha, nossa, foi, assim, uma experiência muito profunda, né? É como a gente, a partir da experiência que a gente adquire de lidar com pessoas, nós podemos ajudar a ter uma compreensão rápida, né? A ter uma compreensão rápida de forma que a pessoa possa redirecionar a sua vida, né? Então, o papel de um mentor é exatamente trazer toda a expertise que a gente tem acumulada e facilitar a vida das pessoas, andar rápido, né? Então, eu sempre estou fazendo mentoria, é uma coisa que eu indico para aquelas pessoas que querem andar na vida mais rápido, né? Procurar especialista em uma determinada área que possibilite essa aceleração, né? Porque, às vezes, as pessoas passam a vida toda ali quebrando cabeça exatamente porque não estão fazendo um investimento adequado para ter resultados melhores, né? Então, assim, essa busca por conhecimento, essa busca por autoconhecimento, ela norteou toda a minha vida, todo o meu trabalho, né? A Beline também é uma buscadora desde muito cedo. Então, a gente termina encontrando as pessoas em função da conexão que nós temos, né? E aí, em 2021, foi ali, no início da pandemia, eu tive uma experiência muito rica, né? Muito rica mesmo, que foi a organização de um evento que surgiu de uma dor, né? Ele surgiu de uma dor identificada pelas mulheres da nossa equipe, porque, às vezes, as mulheres, elas só falam com as mulheres algumas coisas, né? Nem todas as mulheres sentem a vontade de falar com os homens, né? Então, principalmente quando o tema envolve a questão do relacionamento mais íntimo da sexualidade. Então, as mulheres se sentem mais à vontade, mesmo porque, muitas vezes, os homens não lidam bem com esses aspectos. Isso não é o meu caso, né? Como professor, como educador, eu estou preparadíssimo para lidar, para ouvir as mulheres nas suas dores também, nas suas questões íntimas. Isso a gente, quando a gente faz uma mentoria, a gente traz essa possibilidade também. Mas a gente sabe que muitas pessoas não se sentem à vontade. Então, quando estão com mulheres, estão com mulheres. Não, no YouTube eu acho que não está não, Luiz. Está com um probleminha técnico, a gente não está conseguindo entrar no YouTube. Estamos resolvendo isso. Acho que é só na próxima semana que vai se resolver. Estamos só no Instagram. Estamos no Instagram e aqui no Zoom. Então, hoje a gente não está no YouTube. Estamos no Instagram e aqui no Zoom. E aí eu quero trazer muita sinceridade e franqueza para vocês, para homens e mulheres, em função do que nós vimos estudando, né? E esse congresso de sexualidade e relacionamento, ele permitiu... Eu tinha programado entrevistar de 22 a 25 experts, né? E aí cada pessoa que eu entrevistava me dizia, olha, você deve entrevistar alguém sobre tema tal, sobre isso, sobre aquilo. E aí eu terminei sendo o congresso, o maior congresso que eu já fiz. Eu entrevistei 36 pessoas. Do Brasil, fora do Brasil. Inclusive, um grande mestre espiritual do Peru, né? Que depois eu convidei ele para fazer um trabalho diretamente com a comunidade quântica e devolução em autocura, né? E a gente pensa até fazer trabalho juntos, né? Lá no Peru, que eu pretendo voltar. Eu acho que fui um em seis vezes em Machu Picchu, levando um grupo de pessoas. E eu tenho vontade, nós estamos, eu e a Verinda, a gente está pensando em voltar a fazer viagens de cunho espiritual, de cunho de autoconhecimento, né? Um turismo espiritual, né? Então, eu já fiz isso na Índia duas vezes, já fiz no Nepal, fiz no Butão. E o lugar que eu mais fui foi o Peru. Eu fui na Bolívia também, né? Teve um dos... O Malco, é exatamente o Malco, né? Uma figura, ele, a esposa dele também são duas pessoas muito queridas, de muita sabedoria, né? Então, a gente tem esse... Eu estou aguardando o Maitê ficar um pouquinho maior, para a gente voltar. A gente tem também um projeto de ir para um lugar sagrado, que é o Monte Chester, na Califórnia, que tudo indica que ali tem os chamados lemurianos, né? Que são considerados povos muito evoluídos, né? Interterrenos. E a gente andou fazendo, se conectando nessas dimensões, nesse trabalho que a gente não entende. A gente vem se conectando em dimensões espirituais muito avançadas. Uma delas foi, além dos Pleiadianos, os Arturianos também, mais recentemente os Lemurianos, né? E a história fala que ali, no Monte Chester, que é um lugar que, desde a primeira vez que eu vi, que eu tenho uma conexão espiritual muito forte, a Eveline sentiu a mesma coisa, tá? Então, isso aí é uma coisa para um futuro, quem tiver interesse nesse tipo de viagens, assim, de cunho turístico para lugares que são... Você quer ir no Monte Chester, Alejandra? Pois é, eu falei isso alguns anos atrás, né? Então, quem tiver interesse, a gente vai fazer uma listazinha de espera, porque, normalmente, quando a gente faz uma viagem como essa, há um limite de pessoas, né? Não é uma viagem que você pode levar 300 pessoas, normalmente é um grupo pequeno. As viagens que eu fiz eram, no máximo, de 30 pessoas, de 20 a 30 pessoas, né? Porque tem toda uma infraestrutura de hotel, muita coisa. É uma complexidade. Eu levei um grupo para o Nepal, né? Para o Butão, que é o País da Felicidade. Na Índia, fui. Eu levei um grupo para fazer trabalho de medicina, do grande mestre de medicina Ayurveda, né? No Peru, eu também estive fazendo trabalho ligado ao xamanismo também, né? Lá em Machu Picchu. É um lugar, assim, um sítio arqueológico espetacular também, né? E o Monte Chesta, depois que a gente... E quando eu conheci a Aveline, mostrei o Monte Chesta, ela também teve uma conexão muito profunda. Então, quem tiver interesse, já diz aí, eu quero que a gente vai fazer uma lista, porque a gente já está criando uma conexão com esse lugar, porque ele é considerado um dos chakras da Terra, né? Como foi, também eu estive na Bolívia, no lago Teticaca, um lago a 4 mil metros de altura, de altitude. Muita gente passou mal lá, com a questão da... Com a questão da respiração, né? O ar muito rarefeito, né? Então, a gente tem esse projeto, né? Então, dentro dessa perspectiva, que eu quero trazer esse tema inovador para vocês hoje, dos relacionamentos orgonites, né? Ele tem a ver, exatamente, com esse congresso de sexualidade que eu fiz, que eu vi que existia um nível de sofrimento, né? A gente recebeu essa informação a partir das mulheres, muito insatisfeitas, muito infelizes nos seus relacionamentos, né? No que diz respeito à sexualidade, ou seja, falta de conexão, os homens não conseguem acompanhar, muitas mulheres, né? Então, não tem uma busca conjunta. Então, foram muitas coisas. Onde aconteceu... Eu fiz um evento no coaching quântico, né? Quando eu comecei, em 2018, eu comecei o meu trabalho com coaching quântico, né? Foi um trabalho, assim, que eu levei para sete países do mundo. E, no coaching quântico, um dos lugares que eu fui foi na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, que é um lugar lindo, né? Eu já fui várias vezes, fui, inclusive, com a Eveline lá. A gente toma banho junto dos golfinhos, tem a Baía dos Golfinhos, todo dia de manhã, de tarde, os golfinhos aparecem lá, você toma banho com ele. E tem uma amiga minha, que é psiquiatra, que tem lá uma pousada extraordinária, o Espada Alma, uma psiquiatra paulista. Nós fizemos amizade, né? Uma pessoa muito espiritualizada, ela tem uma conexão muito grande com o meu trabalho também, ela e o marido dela. E ela me convidou para a gente fazer esse trabalho lá. no coaching quântico, lá na Praia da Pipa. E, coincidentemente, não é a primeira vez que acontece isso, vieram pessoas de várias regiões do Brasil, veio gente da Bahia, veio gente até de Manaus. Eu sei que só tinha mulher, não tinha um homem sequer, eram 100% mulheres. E eu fiz uma parceria com uma terapeuta, uma amiga, também Manu, lá da Paraíba, e eu fiz uma parceria, tipo uma troca de serviço, que eu queria fazer exatamente, eu estava querendo fazer uma averiguação das pessoas, qual era a dor das pessoas. E aí, nós fizemos uma parceria onde ela atendia terapeuticamente durante uma hora, foram três dias de evento, então ali nas brechas, ela ia atendendo aqui uma pessoa ou outra, e ela agendou com todo mundo o atendimento terapêutico. E eu queria saber qual era a dor das mulheres, o que é que pegava, qual era o que estava fazendo elas se sentirem infelizes, por que elas estavam adoecendo. E aí, quando fui no final, eu perguntei, já está por aqui, Evelyn? Legal, já alimentou a turma? Quando você quiser entrar, você me fala, deixa eu ver se Evelyn, quando você quiser entrar, você me fala. Evelyn vai trazer um pouco dessa experiência nossa. então, o que é que acontece? Ah, a Maitê está acordada ainda, alimentou só os meninos, tá bom, não sei se liberar, você me fala. Então, a Manu disse, Wallace, eu atendi todo mundo, e a dor das mulheres é o relacionamento, é sobretudo a sexualidade, está todo mundo infeliz, todo mundo infeliz, não tem uma mulher satisfeita com sua relação. Então, aquilo me chamou muita atenção, né? E aí, no ano seguinte, nós fizemos, eu não sei se foi no ano seguinte, ou se foi no mesmo ano, Laís está aí, pode me confirmar, foi Laís que estava lá comigo no Carnaval Quântico, o primeiro Carnaval Quântico que eu fiz em Recife, a Fátima também, que vai para o Carnaval Quântico, esse ano ela estava lá também, né? E aí, estava o pessoal da minha equipe, eu acho que a Laís, não me lembro se a Mônica estava também, que estava na nossa equipe hoje, voltou, fui para a Alemanha e voltou, e aí o que acontece é que, como as mulheres se abrem muito entre elas, a Laís me trouxe essa questão, Wallace, as mulheres estão muito infelizes, então, todo mundo reclama dos seus relacionamentos, não tem uma feliz dos seus relacionamentos, está todo mundo infeliz, né? E a questão da sexualidade é a coisa que mais pega, né? E aí foi isso que me inspirou a criar esse congresso, né? Foi isso mesmo, né, Laís? Pronto, Laís está aí para testemunhar. Então, foi isso que eu disse, não, eu vou fazer um congresso e vou trazer grandes expertos de sexualidade, então, convidei médico, sexólogo, psicólogo, astrólogo, né? Então, foi assim, uma coisa linda, né? E esse congresso me trouxe um aprendizado gigantesco sobre o papel do homem e da mulher e por que entender por que homens e mulheres não estão dando certo. É muito raro você encontrar um casal realmente feliz, né? Porque cada um está tão prisioneiro dos seus egos, das suas estruturas mentais, do seu sistema de crença, e quando eles se encontram, então, às vezes, tem pessoas que eu já fiz mentoria, que se casou, assim, e você olhar para o relacionamento antes da pessoa se casar, e você, eu dizia, se você me tivesse me procurado antes, eu ia dizer para você, não faça isso, não vai dar certo, está muito claro que isso não tem como dar certo, não tem como, mas aí a pessoa, ela casa e diz, não, mas aí eu acredito em Deus, eu vou orar muito, eu vou fazer muita oração, e aí o meu marido vai se transformar, ele vai ser outra pessoa depois de casar com ele, então, é muito comum as pessoas, elas acharem que vão mudar a outra pessoa, vai casar e vai mudar, você casa com o intuito de mudar o outro, então, isso já é um negócio que não deve ser feito, porque ninguém tem esse poder de mudar a outra pessoa, a não ser que haja um movimento mútuo de transformação, nós vamos, nós vamos se casar para nós evoluirmos, para nós mudarmos e nos transformar em uma pessoa melhor, mas você, na surdina, a pessoa nem está sabendo disso, mas você diz, não, eu vou casar e vou dar um jeito nessa pessoa, ela vai se transformar em outra pessoa, isso não dá certo, isso não tem como dar certo, porque você já está criando, a pessoa já entra com você devendo, ela já entra devendo, você já entra insatisfeita com a pessoa, você está entrando em um relacionamento insatisfeita e está entrando com o papel de mudar algo que a pessoa não deu esse aval para você, de fazer isso, ela não está com essa, muitas vezes, com essa disponibilidade de fazer essa mudança, como é que você sabe se a pessoa quer mudar? E quem somos nós para mudar outras pessoas sem que elas queiram mudar? Então, a mudança não acontece por um decreto, a mudança é uma transformação, ela tem que vir de dentro da pessoa, tem que ser um processo de conquista. Então, isso ficou muito claro também que as mulheres elas têm uma questão hormonal, as mulheres têm uma questão hormonal que ela tem a TPM, aí tem a menopausa, então ela tem a mulher reagida pelas fases da lua, o homem reagida pelo sol. Então, as fases da lua significa que a lua tem quatro fases. Nessas quatro fases, quimicamente a mulher se transforma, então ela muda emocionalmente. Então, assim, aí eu percebi que tinha uma lacuna, nem a mulher está preparada para saber como ela muda e muito menos o homem. Então, a gente, nesse congresso, a gente teve uma pessoa que trabalhou, fez uma mandala dos ciclos, mostrando, uma mandala muito especial, tem inclusive um dos bônus, é uma mandala com o objetivo de ajudar ali as mulheres a identificarem o ciclo, porque às vezes se você não está atento, você muda de comportamento e nem sabe porquê, porque mudou quimicamente, você mudou, é uma outra pessoa. E aí, tem uma questão que você pode trabalhar hormonalmente, não com hormônio químico, isso a gente trabalhou muito também, trabalhar com óleos essenciais, por exemplo, você gera, tem óleos essenciais que toda mulher deveria usar. Então, esse desconhecimento também do homem, aí de repente você está com uma pessoa que muda, o comportamento muda, então acredito que isso foi um dos motivos pelo qual as mulheres elas foram, elas foram ao longo do tempo também incompreendidas, porque elas têm essa estrutura de complexidade maior e que isso leva a uma compreensão de como a mulher funciona e a mulher precisa ter esse autoconhecimento do seu corpo e o homem na relação precisa conhecer esses ciclos também, para também ter compaixão, ajudar, contribuir, então assim, deveria, todo casal deveria ter ali essa questão do, essa compreensão do ciclo, né? E aí, a forma como homens e mulheres são criados, elas levam a muitos conflitos, né? Então, o homem é criado para ser pegador, muitos pais educam, as crianças desde pequenos, tem um psicólogo que falava isso, não, o homem é duro para o menino pegar mulheres, vê a mulher como uma mulher objeto. Muitas mulheres são educadas para serem submissas, né? Então, muitas vezes elas estão buscando um homem que vá prover, né? Tem essa coisa do homem provedor, né? E ela se casa com esse objetivo, às vezes a própria família orienta, isso é uma coisa que vem mudando, mas ainda acontece. Então, você termina sendo uma pessoa que arruma um outro tipo de pai, né? Está buscando uma pessoa, né? e vai ter uma vida dependente, muitas vezes que não tem satisfação, né? E aí a sexualidade, como homens e mulheres também pouco falam, eu nunca falei sobre sexo com meu pai nem com minha mãe, né? Porque é um tabu, né? É um tabu. Então, são muitos medos, são muitos preconceitos, muitos tabus. Então, o que acontece? As pessoas estão aprendendo sobre sexualidade na internet, né? Nesse congresso, a gente, pessoas que pesquisam essa área, né? Eles trouxeram que 70% dos homens, eles veem pornografia, né? Casados, né? E 30% das mulheres passam um bom tempo vendo pornografia, casadas, né? O nível de traição vem crescendo muito e é o primeiro motivo de separação, é a traição, muito baseada exatamente em que as pessoas, elas vivem vidas de fachadas e o homem foi educado também, né? Meu pai mesmo traía minha mãe, né? Isso é muito comum nas gerações passadas, mas isso ainda acontece muito hoje. Mas tem aquela coisa de trair, isso é uma coisa do homem, né? O homem que não traía era chamado de maricas. Então, isso era assim, era aquela coisa do, né? Ah, o cara é macho mesmo, ele trai a mulher direitinho, né? Então, você termina gerando, né? E aí, isso, quantos casamentos ou terminaram, ou azedaram, né? O azedaram em função das traições, né? Que é a causa principal de acabar o relacionamento. E o primeiro, a segunda causa é dinheiro, é questão de dinheiro, finanças, dificuldade de gerenciar. Ou seja, cada um, então, cada um traz suas crenças limitantes em relação ao dinheiro, um sabe gerenciar, o outro não sabe, ou seja, falta diálogo sobre isso, né? E aí, as pessoas terminam se debatendo, terminam muitas vezes vivendo uma vida de muita escassez, e isso vai gerando desgaste, né? Porque quando falta o dinheiro para pagar a conta da luz, quando falta o dinheiro para o alimento do filho, para dar uma escola, né? Descente a seu filho, entendeu? Então, isso tudo termina comprometendo, né? gerando desgaste, gerando estresse, e as pessoas, elas estão tão cheias de crenças limitantes em relação ao dinheiro, que elas, né, terminam sendo as propulsoras de uma vida escassa, né? Então, dentro dessa, dentro dessa perspectiva, né? Esse congresso de sexualidade e relacionamento, depois eu juntei, eu fiz uma semana, debatendo de três ou de quatro em quatro, aquelas pessoas que tiveram uma resposta muito alta, eu juntei os melhores numa pesquisa, e eu fiz encontros, assim, de três horas com ele, com três, quatro dessas pessoas entrevistadas. Então, assim, é um congresso, assim, que é uma aula, né, de relacionamento, né? E aí, você vai perceber exatamente onde é que estão os pontos fracos de homens e mulheres, e que as pessoas podem, a partir do autoconhecimento a partir do estudo, a partir do investimento, né, em conhecimento, em buscar, vivenciar uma sexualidade saudável, elas podem ter uma vida completamente diferente, só que isso requer essa abertura, né, requer essa abertura. E foi aí que eu, né, foi aí que eu pensei exatamente no meu processo, nas relações que eu tive, né, dos aprendizados que eu tive, nos relacionamentos que eu tive, na inexperiência que eu tive, que algumas dificuldades que eu passei era exatamente porque eu não tinha maturidade, nem tinha maturidade espiritual, nem emocional para lidar com determinadas coisas, ou seja, não tinha a clareza necessária de certas coisas, né, então a gente vai aprendendo na porrada, como a gente diz, né, e eu fui evoluindo nisso a partir do conhecimento também, foi quando eu comecei a estar com as relações familiares, no início do ano 2000, e aí eu passei a ter uma compreensão sistêmica da realidade, da relação com os pais, das relações, das relações afetivas, das relações profissionais, então tudo isso me deu um acaboço de conhecimento extraordinário, né, que eu consegui, por exemplo, quando eu me separei da minha ex-esposa, né, antes de conhecer a Eveline, eu consegui me separar de uma forma equilibrada, né, eu disse, eu disse para ela, olha, vamos, você tem conhecimento, eu tenho também, então vamos fazer, né, vamos fazer diferente, vamos nos separar com respeito, vamos nos separar sem intriga, sem ficar falando mal do outro, porque o que acontece? As pessoas, em função do ego, né, quando se separa, aí querem detratar o outro, né, querem falar mal também, né, então muitas vezes acontece isso dentro de relações com pais e filhos e existe até legalmente aí essa coisa da pessoa que fala mal do outro, e aí destrói a sua própria vida, destrói a vida dos filhos e faz da sua vida um inferno, porque a pessoa não tem consciência, né, de que está fazendo algo consigo próprio. Quando você gera, né, quando você gera uma, é, fala mal do seu, do seu pai, né, do pai do seu filho, né, ou fala mal da mãe do seu filho para o seu filho, você está criando um problema para o filho e para você, né, porque o filho tem 50% pai, 50% mãe geneticamente, e quando você está negando o seu pai ou está negando a sua mãe, você está criando um obstáculo sistêmico para a sua vida, né, você vai, você vai atrapalhar a sua vida, né, dificilmente você vai ser uma pessoa de sucesso, porque você vai estar sempre com conflito dentro de você. E o seu filho infeliz e com raiva e revoltado, é, ele vai estar reverberando, né, quanticamente em você, você não vai ter paz também, né, então isso deveria ser uma coisa fundamental, né, fundamental na educação, na nossa educação, para você se transformar num casal organite, vou explicar essa minha tese do casal organite, é exatamente você buscar se relacionar, curar a relação com os pais, né, curar a relação com os pais. Então, uma das primeiras coisas, quando eu decidi encontrar uma nova pessoa, eu fui, eu me separei, quando eu me separei, tomei a decisão de me separar, né, me separei de uma forma decente, elegante, né, não precisei de justiça, nada, fez acordos, disse, não, não precisa, não precisa fazer, ir para a justiça, porque eu sou uma pessoa íntegra, eu sei das regras do jogo, né, eu não vou mentir, eu não vou agir de uma forma desonesta, eu quero o melhor, eu quero que você saia, saia bem, eu vou fazer o possível, então, não se preocupe com isso, porque não precisa gastar com advogado nem com cartório, a gente faz um acordo aqui, e eu vou cumprir o acordo, porque você sabe que eu sou uma pessoa que vou fazer o melhor, né, eu não sou burro de cumprir, de fazer um acordo para mentir depois, para gerar problema para mim, né, cármico para mim, não, foi assim, né, cumpri tudo o que, né, tudo foi, fez um acordo extremamente decente, generoso, e ali eu consegui também dizer, não, e eu não quero, só quero falar bem, né, assim, responsabilidade de relacionamento é 50% de cada um, faz parte do aprendizado, e eu quero bola para frente, até eu passei um tempo sem querer me relacionar com ninguém, porque eu precisava exatamente de fazer uma limpeza emocional, espiritual, no meu processo de compreensão dos relacionamentos, né, então essa questão de ter organizado o Congresso de Sexualidade e Relacionamento para mim foi um ganho muito grande, que me abriu a clareza, eu já estava separado, né, e aí eu pude viver exatamente isso, Alejandro, a solitude, de estar só, gostar desse só, tá, então eu estava evitando qualquer, quando me convidavam para um lugar que eu sabia que tinha pessoas que poderiam estar interessadas em mim, eu evitava, eu estava assim, evitando, eu digo, não, eu não quero, eu estou querendo ficar só, eu não estou aí em busca de nenhum relacionamento, quero ficar só, então eu viajei pelo mundo sozinho, fui para muitos países, para os Estados Unidos, mas nunca busquei, né, nesse momento que eu decidi ficar só, eu me poupei mesmo assim, porque eu queria estar comigo, né, eu queria estar comigo, então isso é uma coisa importante também, a gente precisa, às vezes, depois de uma separação, ficar consigo, né, e curtir ficar consigo, então me preparar, me preparar para um outro nível de relacionamento, então eu estava ali, então eu fui estudar, né, eu fui, eu estudei, né, eu organizei um congresso internacional, aprendi muito sobre homens e mulheres, eu já tinha organizado o congresso constelar, de constelações familiares, internacional também, em parceria com o Bertha Helic quando estava vivo, e a esposa dele, a Sofia Helic, eu tive o prazer de interagir muito com ela, eu tive duas entrevistas com ela, então tive muito aprendizado, sistêmico, e aí chegou um momento que eu digo, não, agora eu estou, eu estou preparado, né, para começar uma vida, uma nova vida, né, conjugal, né, com uma bagagem, né, com um acervo de maturidade emocional e espiritual que eu vou ter uma possibilidade de dar certo, muito maior, né, e também com um nível de exigência muito maior do que eu tinha, né, então assim, eu coloquei minha régua de, é, a Veline, depois espero que ela possa entrar aqui, também ela fez algo semelhante, então assim, essa coisa de você colocar uma régua alta de merecimento, eu não quero simplesmente ter uma mulher, eu quero uma mulher que tenha, que esteja podendo andar não na frente nem atrás, de lado, andar, crescer junto, assim, e aí eu fiz uma carta, um dia eu, na frente do espelho, tive uma conversa com Deus falando sobre isso, mas eu fiz uma carta em nos mínimos detalhes, né, e essa carta eu vim encontrar depois, né, só depois, eu tinha até esquecido dessa carta, né, e aí quando eu voltei para a Veline, ela disse, sou eu, pois é, foi aí que eu, foi aí que eu criei o processo de manifestação, e uma das coisas que eu disse na carta, eu disse assim, eu quero uma mulher que se relacione bem com os pais, então isso é uma coisa que muita gente não pensa, né, não pensa, mas pessoas que têm relações muito conflituosas com os pais, é difícil a relação, é muito difícil porque a pessoa tem pendências, né, ela tem visão do homem e da mulher, muitas vezes obtusas, né, muitas vezes ela foi a filhinha do papai, o filhinho da mamãe, né, então tem uma exigência muito, às vezes tem uma mulher que é filhinha do papai e tem uma exigência altíssima com o masculino, é muito difícil você ter, é casar, ter um relacionamento com a filha que foi filhinha do papai porque ela tem um, ela tem uma régua de exigência em relação ao masculino muito alto, que ninguém, nenhum homem vai se equiparar ao pai, né, e ela vai olhar sempre para o homem nessa perspectiva, a mesma coisa o filhinho da mamãe, né, o menino, o jovem, foi muito paparicado pela mãe que tinha tudo que pedia, aquela coisa, então ela, ele tem, o homem tem uma régua de merecimento muito alta, de exigência muito alta e dificilmente, é, dificilmente você vai encontrar, né, uma mulher que, que, que ocupe esse lugar, né, então, filhinha do papai com o filhinho da mamãe junto, de repente, é uma boa ideia, juntar os dois, e que os dois tem uma régua de merecimento muito alto, de repente, é uma possibilidade, então, isso tudo, eu, da entrevista que eu fiz com a Sofia Helig, a gente aprofundou isso aí, foi muito, muito rico esse aprendizado que eu tive, né, e foi exatamente isso que, é, me possibilitou perceber que, é, que a maioria das pessoas, né, as relações, elas não dão certo, porque as pessoas estão, cada um nas suas trincheiras, né, estão ali no seu nível, e aí, quando eu passei a estudar sobre o nível de consciência, eu percebi que pessoas que estão em nível de consciência, muita disparidade de nível de consciência, é como se uma pessoa falasse uma coisa e a pessoa não entende, ela não, ela, ela não acessa, né, e se uma pessoa, se um dos casais começa a evoluir muito, estudar e se distanciar, então, daqui a pouco, você não tem nem o que conversar com a pessoa, e aí, outra pessoa pode ter ciúme, pode ter medo, pode ter inveja, pode ter, né, então, assim, daí a importância dos casais crescerem juntos ou valorizarem o que o outro está fazendo, né, mesmo que a pessoa não goste, mas valorize, acho importante você crescer, eu nem entendo direito, mas acho importante, você está bem, você está feliz, feliz, então, se você não consegue ficar feliz com o crescimento do outro, então, isso vai terminar dando inveja, vai terminar gerando competição, né, e, 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 e essa, essa busca, né, essa busca, ou seja, quando nós estamos, temos uma clareza do tipo de relação que nós queremos, e que nós estamos convictos de que o nosso nível de consciência, quanto mais elevado, maior o meu leque de possibilidades, menos condicionamento eu tenho, mais abertura eu tenho para conviver com o diferente e respeitar o diferente, né, porque quanto menor o nível de consciência, exatamente a intolerância, é o preconceito, né, ou seja, você quer que a pessoa seja um espelho seu, ou então você se casa com a pessoa, você tem um relacionamento e você diz, eu vou mudar essa pessoa, ela quando se casar comigo, eu vou, ela vai entrar no eixo, isso não dá certo, né, isso, dia de regra, não dá certo, e aí quando você também tem uma relação muito desequilibrada, né, com o seu pai, né, ou muito desequilibrada com a sua mãe, o que é que acontece? Esse desequilíbrio faz com que você olhe para o feminino ou para o masculino de uma forma distorcida, né, porque você guarda uma visão negativa do homem e da mulher e isso você vai sobrecarregar a sua relação. É muito comum você, se você tem uma revolta com o seu pai, né, ou uma revolta com a sua mãe, quando você tiver uma relação, quando acontecer alguma coisa, o homem se comportar de uma maneira, você vai comparar com o seu pai, meu pai era desse jeito também, isso eu não quero, e aí isso vai gerar confusão. Minha mãe se comportava desse jeito também, não quer que isso seja assim. Então, assim, daí essa importância de você resolver procurar trabalhar, curar a relação com seus pais para que você tenha relacionamentos, esses relacionamentos que eu estou chamando de relacionamentos orgonites, né. Então, assim, existe uma série de questões nesse processo que estão associados à disponibilidade de um casal evoluir, né, de compreender que, na verdade, na verdade, o encontro de duas pessoas é uma sociedade espiritual, é uma sociedade que vai requerer você visão econômica de relação com o dinheiro, de relação com afeto, né, ou seja, da sexualidade, né, então, um relacionamento é, nós atraímos pessoas que vão nos ensinar alguma coisa, é todo relacionamento são pessoas, nós atraímos as pessoas que vão trazer um aprendizado e que estão também, e que vão botar o dedo nas nossas feridas. Quanto maior for o seu nível, mais baixo for o nível de consciência, você pode ter certeza que você vai atrair pessoas que vai colocar o dedo na sua ferida. Então, por isso que é muito importante que você, que passou por uma traição, passou por uma situação de abuso, né, porque nesse Congresso também de sexualidade, nós chegamos a uma conclusão assustadora, né, uma médica lá do Rio de Janeiro, uma grande pesquisadora, ela trouxe que o relatório da ONU mostra que de dez mulheres novas já passaram por algum tipo de abuso, uns abusos mais graves, os menos, mas passaram por algum constrangimento, alguns constrangimento grave. De dez homens, seis já passaram por algum tipo de abuso sexual, ou seja, a maioria da humanidade é traumatizada sexualmente, né, tem, guarda por isso que tem comprometimento com o chakra básico, né, o chakra, o segundo chakra também, que tem a ver com o prazer, pela vida, por tudo, né, envolve, e que isso faz com que a pessoa, ela tenha um comprometimento energético, que se ela não limpa, se ela não tira um aprendizado dela, muitas vezes ela tem vergonha, foi abusada, mas ela tem vergonha até de falar sobre isso, ela leva isso para a vida. Muitas pessoas que foram abusadas e que não resolveram a sua situação, não tiveram a compreensão, não curaram, porque muitos abusos acontecem dentro da família, faz parte de um processo sistêmico, que precisa ser curado, então alguém dentro da família precisa mudar a atitude em relação a isso, então se a pessoa se comporta como vítima ou como algoz, ela vai terminar se repetindo isso, né, então por isso que é muito comum os abusos se repetirem dentro da família, quando você não resolve isso, muitas pessoas abusadas tendem a ser abusadoras também, elas tendem a se comportar, né, então muitas pessoas que têm um comportamento violento, agressivo, são pessoas que vivem com medo, então muitas pessoas, né, você vê, políticos, pessoas autoritárias, de fachada autoritária, que estão sempre gritando, falando alto, são pessoas que não, na verdade, na verdade, são pessoas que têm carência afetiva, não foram amadas, não se sentem amadas, então a forma que elas, ou seja, como elas não conseguem também a conquista através do amor, elas agem de forma autoritária, de forma tirânica, então isso é estudado, inclusive, na psicologia, as personalidades, né, que tem, e você, e pessoas que têm personalidades fracas, elas terminam adotando líderes tirânicos, porque eles representam algo que elas não conseguem fazer, elas conseguem gritar, falar alto, fazer, né, e muitas vezes essa gritaria, essa coisa toda, né, esse comportamento preconceituoso, agressivo, é medo, é medo, porque as pessoas que têm realmente poder, elas não estão gritando, não precisam gritar, pelo contrário, elas estão buscando relações mais leves, mais afetuosas, né, sem precisar submeter, nem subjugar ninguém, e aí quando eu, né, quando nós acessamos esse trabalho da reprogramação quântica celular, nós chegamos, quando, quando nós nos conectamos, né, eu tive o insight inicial da técnica, né, de, assim, de perceber que a grande questão da humanidade, né, o sofrimento humano, o adoecimento, a dificuldade, olha aí, Natália está dizendo, tenho 39 anos e nunca tive um amor, né, olha só, né, então ouça até o fim aqui, Natália, que eu espero que esse conteúdo lhe ajude, tá, então, o que é que acontece, né, dentro, dentro dessa, dessa perspectiva, né, eu, eu percebi exatamente que as pessoas mais evoluídas, né, e eu tenho, eu de vez em quando mostro essa tabela nas minhas aulas, né, que é a tabela da correlação dos níveis de consciência e problemas sociais, e o David Hawkins, ele mostra claramente que as pessoas que têm um nível de consciência mais baixo, que é a nível mais abaixo de 50, né, que é o nível da apatia, a nível da apatia é 50, o nível de 30 é da culpa, o nível de 20 é da vergonha, né, pessoas que passaram por abuso, humilhações, né, então 97% dessas pessoas, elas estão desempregadas, 65% vivem no nível da pobreza, nenhuma dessas pessoas são felizes, né, 0% de felicidade, e o nível de violência, de criminalidade é 98%, quando você sai, por exemplo, desse nível e vai para o nível 100 e para o nível 200, né, entre 100 e 200 que é o nível do medo e o nível da coragem, o nível da coragem é o divisor de águas, é o divisor de águas, né, então assim, é muito, é muito interessante isso, né, quando a gente começa a estudar cientificamente e observar o comportamento das pessoas, então as pessoas que estão no nível da coragem são as pessoas que estão fazendo a diferença, elas não é que elas vão só agora passar a ser perfeitas, mas elas são as pessoas que estão fazendo acontecer, né, e elas passam a assumir a responsabilidade pela sua vida, saem desse território da força e passam a acessar o seu poder pessoal, né, e aí, né, você tem nesse nível 50% tá no nível são desempregados, 22% da taxa de pobreza que era 65 cai para 22 e já tem 15% de pessoas felizes aí, o nível de criminalidade é 50%, agora, quando você vai da frequência da razão que é 400 para o nível do amor, né, aí a coisa já começa a mudar drasticamente, de 97% de desemprego que é o nível mais baixo de consciência, ali nos três níveis mais baixos ao nível da razão que é o nível da ciência e o nível do amor só tem de 97% cai para 2% de desemprego, de 65% de pobreza cai para 0,5%, então você quase não encontra pessoas pobres materialmente porque elas já estão conseguindo se empoderar, estudar, gerar riqueza, né, 70% dessas pessoas são felizes, então o nível muito alto já, já, o crescimento saiu de zero no nível mais baixo para 70%, e o taxa de criminalidade que era 98% cai para 2%, então você vai percebendo que o nível de consciência ele afeta todas as áreas da pessoa, né, porque a pessoa que tem, não está desempregada, o nível de pobreza é baixíssimo, então as pessoas não são pobres materialmente, o nível de felicidade já é alto e o nível de criminalidade é muito baixo, e aí quando você chega no nível de entre 500 e 600, que é o nível que eu estou, é onde a gente está, eu e a Eveline, né, então você tem o nível de desemprego é zero, né, o nível de pobreza é zero, também não tem pessoas pobres aí, o nível de felicidade já chega a 98% e 0,5% é a taxa de criminalidade, aqui fica muito claro, né, é que a grande questão, se você está querendo ser uma pessoa próxima, materialmente, se você está querendo ser uma pessoa feliz, você precisa evoluir, a questão básica é essa, e aí pessoas mais felizes não enchem o saco de ninguém, né, vocês não vão me ver aqui falando, fazendo fofoca, fazendo intriga, mesmo que eu tenha consciência que isso não faz sentido para mim, eu desejo o bem a todas as pessoas, mesmo as pessoas que eventualmente tentam agir de uma forma desonesta comigo, alguma coisa, eu, né, eu não vou entrar no campo da vingança porque não é esse o meu objetivo, eu quero que essa pessoa cresça, eu quero que a pessoa seja feliz, mesmo as pessoas que me invejam ou tem vibrações que não são as melhores, eu quero, eu não quero fazer mal a ninguém, porque pessoas, imagina, se a pessoa já não gosta de mim por algum motivo, isso eu desejo, coisas negativas aí, se eu vou tentar fazer alguma coisa para essa pessoa ter uma vida pior, essa pessoa vai ficar muito pior, né, eu quero que essa pessoa seja feliz, né, então o amor é exatamente quando a gente consegue expressar, desejar a felicidade de qualquer pessoa, né, e sobretudo de quem não gosta da gente, porque aí eu quero que as pessoas sejam felizes, né, então pessoas felizes, elas vão trocar o medo, né, pelo amor, elas vão aprender a aplaudir, a ser mais generosas, a ser mais gentis, entendeu? Então, assim, é esse desejo que todo mundo cresça, porque nós estamos trabalhando em egrégora, nós fazemos parte de uma grande egrégora de seres humanos, e nós estamos interconectados, a minha evolução, ela impacta positivamente a evolução das outras pessoas, então o que eu quero, na verdade, o meu objetivo hoje é ter o maior número de pessoas com nível de consciência mais alto, e isso a gente vem obtendo de uma forma extraordinária, os nossos alunos da reprogramação quântica celular, eles estão evoluindo muito rapidamente, né, e estão se transformando em pessoas melhores, e estão impactando a vida de outras pessoas, então é isso, aí a gente vai criando uma rede, né, muito poderosa de troca, agora no Carnaval Quântico, que vai, eu estou viajando amanhã, mas oficialmente começando no sábado, vai ser uma egrégora muito poderosa, né, vai ser uma egrégora muito poderosa que vai acontecer no Carnaval Quântico, porque está indo o pessoal das várias embaixadoras quânticas que estão já no nível, ali, do nível do amor, muito próximo do amor, então, a gente vai criar um campo de energia de muita intensidade, né, então, assim, vai afetar o ambiente, né, vai afetar, nós vamos afetar o planeta inteiro nesse Carnaval, né, porque nós vamos criar um egrégora, vamos fazer três egrégoras quânticas de cura durante o Carnaval, então, isso vai haver uma explosão de luz, não tenho dúvida sobre isso, e depois as pessoas poderão relatar, mas isso vai acontecer, isso vai acontecer, quando as pessoas, né, se juntam, voltada para o bem comum, há uma explosão de energia, vocês podem, como aqui, Moto Q, quem é Moto Q, eu nunca lembro quem é Moto Q, ela não consegue trocar o nome ali, o nome lá, vocês que usam o nome, iPhone, isso aqui, bota o nome de vocês ali do lado, então, assim, vocês podem se conectar não localmente, né, que é exatamente você, entrar no campo, na vibração, né, ou seja, se conectar de forma amorosa, então, a gente pode se conectar não localmente, né, em qualquer lugar do universo, então, vocês podem fazer isso mesmo, né, então, é, Alejandra também está lá de coração, né, então, isso vocês, a gente pode fazer, então, isso, isso vem acontecendo de uma forma muito linda, né, que é exatamente, e aí, nós estamos agora, trazendo para os nossos terapeutas, né, fiz uma aula nessa, terça-feira, exatamente essa questão da prosperidade financeira, e da relação, da relação, porque como a gente trabalha com mentoria, é difícil encontrar uma pessoa que tem um relacionamento, é, é, que tem um relacionamento orgonite, né, aí você diz, ó, mas o que é um relacionamento, o que é um relacionamento orgonite que você está trazendo esse nome, né, então, veja bem, deixa eu explicar para você o que é um relacionamento orgonite, isso aqui é um orgonite, né, aqui na minha, na minha casa, aqui do meu lado, né, deixa eu, aqui não tem, não tem, eu tenho que mostrar no Instagram, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma caixa orgônica, né, para eu virar o computador aqui vai ser um pouquinho complicado, então, eu tenho uma caixa orgônica, né, que é baseada no trabalho do William Reich, é, que é um campo de possibilidade, né, é um campo de, de, é, eletromagnético, né, muito poderoso, o Reich é um gênio, né, da ciência, discípulo de Freud, né, foi um incompreendido, ali na década de 50, ele já estava voando, e ele trabalhava muito com essa questão da sexualidade, né, então, foi um trabalho lindo, eu li muito da obra do Reich, aprendi muito com ele, né, e aí eu sabia dessa questão da caixa orgônica, e terminei ganhando de presente de um empresário de São Paulo, né, e ele me deu de presente, ele acompanhava meu trabalho, fez um workshop comigo em São Paulo, e ele era um visionário, assim, ele mandou lá de São Paulo para mim essa caixa orgônica, durante a pandemia, para mim foi uma das coisas maravilhosas, todo dia eu estava meditando dentro da caixa orgônica, ontem mesmo estava me sentindo cansado, né, e aí eu fico 20 minutos dentro dessa caixa orgônica, minha energia, pá, né, então, o orgônica é a energia vital, é a energia chamada de Ki, pelos japoneses, de Shi, pelos chineses, né, o Reich chamou essa energia de Orgone, né, a energia de Orgone, né, é, também chamado de Prana, pelos, Prana, pelos hindus, né, e aí, um outro pesquisador, né, pegou a tecnologia de Reich da caixa orgônica, e ele criou, é, tecnologias como essas, né, como essa aqui, essa aqui é do nível 1, quando você faz o nível 1 da reprogramação quântica celular, você ganha de presente isso aqui, que é a sua ferramenta de trabalho, né, quando você faz o nível 2, no nível 1 você pode atender terapêuticamente à distância ou presencial, né, individualmente, e quando você faz o nível 2, né, você, veja que cada um tem um símbolo quântico, né, canalizado por Eveline, é o Shani, o Shani, e esse aqui é o Smashway, então quando você faz o nível 2, que você recebe essa pirâmide azul, você vai poder atender pessoas coletivamente, é o que a gente vai fazer no Carnaval, vão ser três, três egrégoras coletivas, né, todo dia um egrégora, então a gente nunca fez isso, a gente só fez um egrégora uma vez, assim, presencial em São Paulo, foi extraordinário, uma pessoa subiu 150 pontos no nível de consciência, fizemos em Recife agora, e foi quando Maria de Fátima subiu 100 pontos e foi para o nível do amor, né, ela que estava na razão lá em Recife, então a gente vem tendo experiência de salto quântico, assim, com essas egrégoras presenciais, a gente vai fazer três, além de mais dois rituais de cura, né, eu e a Eveline, então, a Orgonite, ela é uma tecnologia que ela transmuta, é como a caixa orgônica, ela transmuta energia negativa e vem energia positiva. Ao mesmo tempo que à medida que você usa a Orgonite da maneira adequada, né, você quando usa a Orgonite de maneira adequada, é, um processo de doação amorosa, né, ela acumula energia, tá, então essa Orgonite, por exemplo, ela é, ela tem um nível de energia muito alto já, ela tem 16.700 ângulos na escala radiestésica de Bovis, que é a escala de saúde, né, e aí, à medida que a gente vai fazendo egrégora, essa nossa já passou de 30 mil no nível de saúde, então ela vai acumulando, então ela vai acumulando, ela, ela tem a capacidade de transmutar energia negativa e acumula, e acumula energia positiva, então ela vai sendo um, ela vai criando um campo eletromagnético, por isso que nós temos muitos casos de cura com as nossas Orgonites, foi por isso que a gente, nós temos hoje, por exemplo, o sabonete quântico, né, que na verdade não é um sabonete convencional, você vai tomar um banho e vai acabar, ele é feito de Orgonite, é uma, ou seja, é uma resina muito forte, que dificilmente você quebra isso aqui, e que ela também transmuta energia, qualquer pessoa pode usar, né, ela não acumula energia positiva, ela é autolimpante, por isso que a gente usa também na radiestesia, a gente usa os pêndulos sempre de Orgonite, né, a gente usa sempre o tempo de Orgonite, porque você está transmutando também energia, não precisa estar fazendo limpeza, né, então esse é do nível 2, esse aqui é do nível 1, né, a gente está preparando até outros modelos, né, e aqui você tem também o sabonete quântico nível 2, é nível 1, né, e a gente não sabia que esses sabonetes, eles tinham poder de cura, então, essa vibração, ela vai arrumando, ela vai alinhando, promovendo alinhamento de chácara e vai, como ela tem 3, cada uma delas tem 3 minerais, é que eu fui estudar, porque eu fiquei tão curioso com a quantidade de gente se curando com essas Orgonites, essa cura de problemas respiratórios, de dor de cabeça, de insônia, de dores crônicas, né, sinal, gente tirando sinal, verruga, né, então, são tantos casos de cura que a gente tem, regulação, depressão, que eu fui estudar para entender, eu criei um site, se você, eu pedi até para a nossa equipe colocar aí o grupo das Orgonites, porque vocês podem ver o site, eu fiz um estudo detalhado de cada um dos cristais, né, porque aqui, por exemplo, eu tenho, nessa do nível 2, eu tenho a cianita azul, que é essa aqui, né, essa pedra azul, que é a pedra do Arcanjo Miguel, de proteção, eu tenho a cianita laranja, né, e eu tenho o quartzo e alino, né, que é tradicionalmente faz parte, normalmente, todo organito traz o quartzo e alino, que é o quartzo que alinha todos os chakras, só que nós temos aqui também um poderoso elemento de geometria sagrada, que é o mércaba, né, que ele aparece, é uma dupla pirâmide, que aparece aqui no topo da pirâmide, né, então, você vai, o que é que acontece? E os, e os, e os símbolos canalizados por Adeline, eles têm vibração muito alta, eles têm a própria vibração da pirâmide, eles trazem energia muito, muito poderosa de cura, de transmutação, né, e aí, você, quanto mais tempo você fica, né, você pode dormir, inclusive, né, tá com a dor, dorme, bota no braço, então, a gente tem casos de, depois eu vou pedir até para a Mônica aí colocar um vídeo para vocês verem, os casos que a gente tem de famílias inteiras se curando com essas argonides, então, o que eu fiquei pensando foi, né, e aí, a partir do momento que eu me encontrei com a Eveline, né, nós, quando nos encontramos, eu estava no nível do amor, a Eveline estava no amor incondicional, depois ela foi para o nível da compaixão, o nível da paz, o nível de 600, e eu fui para o nível do amor, estou no final, do amor incondicional, né, então, nós estamos num nível e a gente foi percebendo, né, no começo da nossa relação, como todo relacionamento tem os ajustes, né, e nós fomos percebendo tudo o que a gente precisava curar em nós, né, então, a gente foi percebendo o que a gente trazia do passado, o que não era nosso, né, ou seja, no relacionamento você tem que ter muito cuidado que você muitas vezes cobra para o outro que não é do outro, né, então, a gente foi fazendo o processo de aprimoramento, né, e assim, toda vez que a gente tinha alguma dificuldade, o que é natural em qualquer relacionamento, né, que é exatamente o ajuste dos egos, né, dos programas, né, e aí a gente foi conseguindo fazer um ajuste, e cada desafio que a gente tinha, a gente evoluía, a gente aprendia e evoluía, a gente sentava, conversava sobre aquilo e evoluía, e limpava, vamos limpar isso aí, está vindo de onde, porque está, que comportamento é esse, né, então, cada vez que você fala de uma forma que não é a melhor forma de falar, né, você pode, o que é que acontece? Muitos casais, eles se desgastam, porque não falam, não expressam, né, e aí a relação fica corrosiva, né, fica ácida, né, fica tóxica, e aquilo vai se colocando por debaixo do tapete, vai, né, então, quantas pessoas que eu já, eu já atendi, né, já ajudei muito, a Eveline também, né, e a gente vê como as pessoas estão dentro, muitas vezes, de relações tóxicas que não conseguem sair, né, elas têm algum tipo de compensação, ali, não conseguem sair, e tem aquelas que conseguem recuperar até mesmo relação tóxica, elas, em função do amor que existe, elas, e da disponibilidade de evoluir, elas podem fazer um reviravolto, podem recontratar esse relacionamento, né, então, o que eu percebi, né, o que eu percebi foi exatamente isso, né, o fato de nós estarmos em nível de consciência já mais elevado, pois, Gilda, boa noite, é mais elevado, isso foi um facilitador, né, porque o que acontece, eu aprendo muito rápido, né, Eveline aprende muito rápido, e nós estamos, como nós já temos uma maturidade espiritual de conhecer as leis espirituais, a gente vai, a gente joga o jogo para os dois ganhar, né, então, um jogo, né, ou seja, por isso que eu chamei de relação organite, porque a gente tem a capacidade de transmutar energia negativa, então, se eu perceber, Eveline, com um comportamento que eu digo, opa, peraí, aí eu fui praticamente o mentor de Eveline, assim, do trabalho, profissionalmente, ainda hoje, né, eu tenho mais experiência do que ela, né, naturalmente, né, muito mais, né, então, em função de eu ter muito mais experiência e ser um mentor, né, eu tenho um dom da expressão, da educação, eu sou um educador, sou um mentor, né, tenho um dom nisso aí, então, eu, eu pude mentorar Eveline desde que nós começamos, é tanto que, quando nós nos conhecemos, ela não valorizava, não se autovalorizava como deveria, e eu percebi de cara isso, eu digo, não, você está mal posicionado, seu posicionamento está inadequado, né, você tem um trabalho que entrega um valor muito grande, e você está cobrando muito barato, né, então, assim, você precisa valorizar isso, então, fui trabalhando imagem, comunicação com ela, né, e crenças limitantes em relação ao merecimento, em relação a cobrar, em relação ao dinheiro, e, assim, não demorou, muitas vezes, a Eveline teve um crescimento de 600%, né, hoje, eu acho que ela já passa de 1000% do que ela ganhava, né, em função das orientações que eu dei, então, isso é exatamente um casal organito e aquela pessoa que tem mais conhecimento em algo, ela pode exatamente transmutar uma crença negativa, então, quando eu percebi ela trazendo alguma crença limitante, aí, depois, conheci a história dela, a família, tal, ela também, então, a gente vai, então, da mesma forma, ela, em função de ter uma, digamos assim, ser uma pessoa muito evoluída espiritualmente, né, e emocionalmente, ela tem uma capacidade de resiliência em comum, né, então, eu aprendi muito com ela na relação com os filhos, né, ela também, ela separada, as dificuldades que ela tinha ali, a capacidade dela de transmutar energia negativa, era uma coisa, assim, exuberante, eu ficava olhando, assim, eu disse, caramba, que coisa maravilhosa, então, a gente, foi ajustando, fazendo os ajustes, né, de forma que a gente, hoje, trouxe a nossa relação para um nível, onde a gente percebe rapidamente onde o outro está, né, a gente percebe rapidamente onde o outro está, e se tiver algum, uma palavra, né, se ela estiver comigo, se ela disser uma palavra que eu senti que tem embaixo da vibração, eu digo, olha, é, expressar-se dessa forma, o que eu faço na mentoria? Quando eu vejo uma pessoa falando uma palavra que não tem poder, eu digo, olha, essa palavra não funciona, muda essa palavra, muda essa forma de expressar, da mesma forma, ela me traz, né, na relação com minha família, com minhas filhas, ela traz a percepção dela, né, porque ela conseguiu superar questões, a mãe dela faleceu, né, e o pai casou com o outro, e ela trata a mãe do pai como se fosse a mãe dela também, ela tem uma relação muito bonita com o pai e a mãe adotiva, então, tudo isso me serviu de referência, de perceber o lugar de poder que ela conseguiu, né, de respeito, né, e de desconstrução de toda a negatividade, né, do que houve de negatividade na relação, que não existe relação fácil dentro da família, né, então, aquilo ali passou a me nutrir, né, e aí foi que eu percebi que as relações, elas podem ser, exatamente, tomar esse papel, relações organites, exatamente, as pessoas evoluem e elas vão aprendendo a lidar, né, de uma forma que a relação, ela, oi? Eu vou dar um oi para a pessoa. É? Não está conseguindo? A organite preferida dele chegou. Não estou conseguindo, gente, porque o bebê dormiu agora, eu estou com três crianças em cima de mim, mais o gato, o gato até vomitou, acho que ele emocionalmente já sabe que eu vou viajar amanhã, entendeu? Então, eu estou transmutando cada um da casa. Mas eu estou acompanhando tudo pelo mundo. Ah, você está acompanhando? Ah, bom, então você está vendo como... Pronto, então você está vendo, aí você pode dar um pouco desse testemunho, né, do que eu estava falando, né, dessa coisa da nossa, do nosso processo de evolução, de aprendizado, né, e trazer para as pessoas, como a gente trabalha hoje, essa semana a gente fez quatro mentorias, né, e assim, a gente vai adquirindo uma capacidade de ajudar as pessoas em comum, né, porque nós já vivemos muitos desafios, nós já aprendemos com os nossos desafios, né, e nós aprendemos com a nossa relação, e aprendemos a transmutar negatividade e positividade, entendeu? Por isso que eu tive esse insight, eu estava, essa semana, a Belina, deitada, e eu disse, a Belina, eu tive um insight aqui, né, você precisa ajudar as pessoas a serem casais organites, porque a gente está sendo isso, nós estamos sendo parceiros uns do outro, de forma que a gente potencializa o nosso melhor, e quando a gente está embaixo em alguma coisa, o outro ajuda a subir, então, fala aí um pouco da sua experiência. Depois que eu me separei, eu também sou uma pessoa muito experiente, apesar desse rosto que não tem rugas, e apesar de eu ter doenteado a neta, que de vez em quando me chama de vó, está no meu desespero, aí eu falo, menina, vê se eu tenho cala de ter neta dessa mãe, olha para mim. Eu lembro que eu fui a um treinamento do, acho que a Márcia e o Michele, porque a gente está sempre fazendo curso e tal, e foi antes do Covid, foi logo quando estourou, assim, porque antes do Covid foi eu me separei do Covid, e aí ele disse assim, ele chamou algumas pessoas para conversar, e aí ele olhou para mim, me chamou, me perguntou algumas coisas, e aí ele falou assim, você é casada? Eu falei, não, sou solteira. Aí ele falou assim, mas você já foi casada? Já. E aí conversamos, e aí a gente estava falando justamente sobre o masculino saudável, e essa relação, e o teor da conversa era de que, às vezes, a gente está se expandindo demais, e a gente vê isso, muito, na sociedade atual, tenho conversado com isso com elas, eu vejo mulheres se expandindo lindamente, e os homens infelizmente não conseguem acompanhá-las. Então, essas mulheres têm duas, duas, dois caminhos a seguir, né? Bom, ela pode se expandir demais, é, e não caber mais no espaço onde ela está, ou, ela acaba parando de se expandir, né? Ela, ela cessa o seu crescimento pra não, pra, porque senão ela não tem nem como conversar dentro de casa. Então, nós acabamos deixando de se expandir, inclusive de prosperar. Então, a gente viu isso, muito, né? Nas mentorias da semana, que, nossa, olha lá, ela tem tudo na mão, ela é uma pessoa maravilhosa, competente, tem todas as ferramentas, mas ela não se expande, não prospera, porque senão a diferença fica muito grande, né? Isso é muito interessante, e às vezes, as pessoas fazem isso de forma consciente ou não, porque às vezes você tá num relacionamento que a pessoa te coloca pra baixo justamente porque ela vê em você um potencial e uma grandeza tão grande e ela tem um ego, né? Tão ferido, uma baixa autoestima tão grande que ela te puxa pra baixo, pra quê? Pra nivelar, pra te nivelar pra baixo, porque você tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, então, opa, volta aqui, meu bem, né? E eu conversei muito isso com o Márcio, o Michel, o dia lá no curso, e aí ele disse pra mim, olhou pra mim e falou assim, eu vou falar uma coisa pra você, e ele disse não esquecer. Daí eu, hum, ele falou assim, olha, quando você, ele falou assim, você já desistiu do amor? Eu falei, não, não vou desistir, eu sei que eu vou, eu vou encontrar a pessoa que eu quero, eu já defini quem eu quero, disse pra ele, mas não tem pressa, aí ele falou, então quando você buscar essa pessoa, busca alguém que diga pra você assim, olha em mim que você brilha, entendeu? E aí o Alussi, quando a gente se conheceu, ele realmente, ele fez um trabalho de mentoria fantástico comigo, porque eu trabalhava muito, tinha muitos pacientes, mas eu trabalhava muito pra fazer uma renda, né, porque daí eu morava, trouxe meus dois, hoje eu tenho três filhos, né, na época eu tinha dois, então os dois moravam comigo, eu me separei, fiquei morando sozinha com as crianças, mudei de cidade, aquela coisa, eu trabalhava em quatro cidades, então era muito puxado, né, pra eu fazer uma renda, e ainda fazer um monte de trabalho voluntário, e meu Deus, era puxado, e aí ele me trouxe pra esse posicionamento profissional, né, pra me colocar, pra me valorizar, olha a sua entrega, eu tinha pacientes que me pediam pra eu cobrar mais, assim, gente, se o Preta tá muito, não, eu vou pagar mais, eu tinha pacientes que ele pagava mais, porque ele me achava certo, né, e isso, isso me chamou muita atenção, e aí o Wallace, quando começou a falar isso, um dia ele disse assim, pra mim, a gente tava deitado na rede, na Recife, eu acho que foi da primeira ou segunda vez que eu fui, aí ele falou alguma coisa de, assim, que ele ia me ajudar a brilhar, e eu falei, gente, lembrei do Márcio, sabe, eu tinha esquecido isso, aí, depois que ele me falou de a gente fazer a live, falou dos casais organistas, lembrei disso, com essas mentorias, né, vendo essas mulheres patinando, às vezes, no relacionamento, na vida, porque elas não conseguem brilhar, porque vão foscar quem tá do lado, ou porque elas vão ganhar mais que os maridos, ou porque eles não entendem a caminhada evolutiva delas, porque eles não se interessam em evoluir, né, tem uma paciente minha que ela fala, ele fica, ele fica jogando TikTok, jogando, assistindo TikTok, eu falei, você não vai evoluir, eu falei, não, ele vai evoluir, porque o TikTok, ele vai, né, vai travando, né, o cérebro, né, do ser humano, então, é uma diferença muito grande, eu lembrei disso, eu falei, não, você tem que brilhar por você, né, e hoje, eu disse pra uma pessoa que trabalha aqui em casa com a gente, eu falei pra ela, ela falou assim, você tá me fazendo me colocar, olhar pra mim, me colocar em primeiro lugar na minha vida, porque eu não fazia isso, aí eu falei pra ela, só tem uma pessoa que vai ficar com você por toda a sua vida, é você mesmo, não é? Você tava lá no momento do seu nascimento e é você que vai estar lá com você até você desencarnar, filho, vem, eles vão se casar, eles vão fazer a vida deles, ou eles vão estudar, eles vão ter a jornada deles, a gente tá pra contribuir o máximo que a gente puder, mas eles vão embora, e o natural é que eles vão, né? E os relacionamentos? O relacionamento vem, o relacionamento vai, puxa, tomara a Deus que todo mundo tenha um relacionamento organismo na sua vida, né? Agora, o único relacionamento que vai ficar com você do primeiro dia da sua vida até o dia que você se for é você mesmo, então você é a pessoa mais importante da sua vida e quando a gente se preenche dessa lacuna, quando o outro vem, ele vem pra somar, ele vem pra tornar ainda melhor, entendeu? Ele não vem pra preencher um vazio que você tá carregando, não, ele vem pra somar, então você não joga esse peso no outro, eu acho que é muito importante isso, pra que um casal prospere, um casal dê certo, você quer alguém que vai caminhar ao seu lado, não vai preencher nada do que você, de um vazio que você, ah, eu tô esperando alguém pra ser feliz, não, você tem que ser feliz porque você não é, felicidade é um estado de ser, felicidade tá dentro de você, e não é esperar ter uma vida perfeita pra ser feliz, não é esperar ser feliz, é se fazer feliz com a vida que você tem, florescer aí onde você tá plantada, essa é a beleza da vida, e é assim que a gente vai florescendo, crescendo, amadurecendo, né, pra você atrair alguém que gire neste campo de florescimento, de crescimento, de brilho, de prosperidade, entendeu, eu acho que é por aí, né, né, meu organite? E ele tem um organite de um metro e setenta e seis, vocês pensam que eu tenho um metro e meio, não sou a sânio não, gente, aí quando o povo me encontra, eu falo, meu Deus, parece uma pledeada, né, né, é isso mesmo, é isso, é, 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 essa mensagem que a gente queria, trazer, que nós queremos trazer pra vocês, né, porque a gente percebeu exatamente essa, ou seja, todo ser humano, ele é completo em si, nós precisamos buscar essa, essa, essa completude, essa, é, um estado que você busca a felicidade dentro de você, você não pode estar dependendo de alguém pra ser feliz, né, porque assim, ou, você entra num relacionamento e diz, não, eu vou, ou então esse relacionamento que você existe, não, eu vou mudar o outro, eu vou, não atendo a minha expectativa, eu sentei que quando eu me casar, eu vou mudar a pessoa, então, isso, isso não dá certo, né, então, você já está dentro de uma relação que está desequilibrada e você acredita que vai mudar o outro sem consultar o outro, sem que o outro saiba que ele, você está com esse projeto de mudar, você não, você não gosta dele como, como ele é, né, você está casando com a pessoa, você está, você é, tendo uma relação com a pessoa, não, eu não gosto de você como é, mas eu vou mudar você, precisa ser do jeitinho que eu quero, né, olha só. Eu acho também que a gente tem que escolher nossas batalhas com sabedoria, não é verdade? Porque o que eu vejo da mulherada, que, oh, meu Deus do céu, principalmente aquela coisa da limpeza, da organização, gente, eu sei que não é fácil, mas escolha com sabedoria, porque se a gente começar a implicar com tudo, vai ficar chato demais, não vai? Eu tenho uma amiga, que uma vez ela foi implicar, porque a gente, a gente ia, uma começou a tirar a mesa, outra a lavar tal, eu falei assim, quando ela viu o que a gente estava fazendo, ela pediu para a gente parar, eu falei, o que que foi, gente? Porque ela, ela, ela disse que tem que lavar primeiro os copos, e eu não sei o que eu estava lavando, que realmente eu não presto atenção, entendeu? Os copos primeiro, pelo amor de Deus, gente, então deixa que eu faça, eu falei, como assim, meu Deus? Então assim, muitas vezes o marido faz isso, né? Ele quer ajudar, mas ele faz do jeito dele, é o seu jeito não, mas ele está fazendo do jeito dele, é o melhor que ele pode fazer, às vezes ele fala, não, não, deixa que eu faço, e aí você faz o que, você inibe o outro, e aí eles vão deixando de ajudar, vão deixando de fazer as coisas, quando você vê, você está sozinho, sobrecarregado, não é? Ah, porque ele não sabe trocar fralda, ah, porque ele não sabe pôr a criança, não sei o que lá, ah, porque sai o que sei, ah, porque eu quis ser limpar a casa, e quando eu vai fazer o, uma vez o Wallace foi fazer um peixe frito, no óleo de coco, e um monte de gente comentou no meu Instagram, como é que você deixa ele fazer uma fritura dentro do, na época eu morava no apartamento, dentro do apartamento, vai sujar a cozinha toda, o pessoal ficou preocupado se ia sujar, ele não sujou a cozinha não, não ficou sujado, eu digo, mas ué, eu sei, eu falei, a gente do marido que quer cozinhar, se ele quiser, eu põe um tapete vermelho embaixo dele, entendeu? Lá na sala, para ele vir espelando, imagina, ou a gente, nesse caso, estávamos lembrando as amigas, alguém quer te ajudar a lavar louça, você vai implicar com a sequência do que ela vai lavar, ou o detergente não está limpo também, não é desengordurante? Então assim, não fale nada, depois você não fica, aqui em casa eu estou ensinando as crianças, sujou o copinho, vai lá e lava, fica bem lavado sempre? Não, mas se eu disser assim, não, deixa, deixa que vocês não sabem fazer, eu que sei, eles não vão aprender, eles não vão querer cooperar, eu vou ficar muito chata, vai ficar chato o relacionamento, o clima da casa vai ficar chato, porque assim, a gente já tem que dar umas broncas, né, com a mãe? Então vai ficar cansativo, o que é mais fácil? Gente, parabéns, nossa, vocês estão cada vez melhores, vocês estão trogradinhos, não ficou tão lindo, vai lá depois, dá uma lavadinha escondida, até para eles não se sentirem valorizados, ai meu Deus, o bebê acordou, gente, então, eu apresento a vocês, ó, um beijo, então, é isso aí, né, eu vou pedir para, eu vou pedir para, e aí, para vocês entenderem, né, o papel das organites, né, ou seja, nós somos curadores, né, o ser humano, ele tem o potencial de se autocurar, nós já trazemos a inteligência da autocura, e nós temos o potencial de criar ambientes curativos, né, então, quando eu tive esse insight do casal Arbonit, que eu compartilhei com a Eveline, né, baseado no nível de relação que a gente conseguiu atingir hoje, né, e fomos também presenteados com a nossa filha, Maite, né, nem eu, nem a Eveline pensavam, eu tenho duas filhas já, né, ela tem um casal, então, a gente, quando se encontrou, a gente não queria ter mais filhos, mas a Maite, ela nos escolheu para vir através da gente, então, é uma história que, quando eu escrever o meu próximo livro, eu vou revelar mais detalhes, então, assim, ela veio exatamente dentro de um contexto das nossas vidas, né, de vidas passadas, que é um aprendizado coletivo que nós estamos tendo, então, foi uma alegria muito grande, então, ela veio para coroar o nosso encontro, né, só que a gente não tinha clareza sobre isso, hoje a gente vem tendo cada vez mais, eu acredito que a gente vai ao longo das nossas vidas, e aí a gente transformou exatamente o ambiente que a gente vive num ambiente de crescimento mútuo, a gente está o tempo todo num movimento, né, a gente está o tempo todo num movimento de aprendizado, né, sabendo que nós não somos perfeitos, então, assim, é muito importante ter humildade, não somos perfeitos, nós vamos errar, né, então, mas, assim, o erro, quando a gente erra, a gente, a forma como a gente trata o erro é sempre de uma forma generosa, é sempre assim, o que é que nós precisamos aprender, que nós não sabemos ainda, então, quando acontece alguma coisa que eu não tenho clareza, eu digo, o que é que eu preciso aprender, né, e eu me coloco sempre num lugar de humildade, no sentido de eu quero aprender aquilo que eu não sei, eu quero, né, o desafio, ele vem sempre para me dar uma oportunidade, né, assim, é aí quando a gente atinge uma maturidade espiritual, é por isso que nós estamos trabalhando, e incentivando todos vocês que nos seguem, nesse movimento ascendente de evolução espiritual, né, porque é exatamente isso, é difícil você encontrar uma pessoa que está no nível abaixo do nível da coragem, que consiga ter esse discernimento que a gente tem, não tem, porque a pessoa está com muita bagagem negativa, tem muito, ela passa o dia pensando em coisa negativa, ela está com medo de que aconteça alguma coisa, ela vive projetando coisas, né, porque exatamente ela não consegue lidar, ter essa clareza, ter o discernimento, tem muita coisa para resolver, muita coisa para limpar, e muitas vezes está tomando remédio, está se entupindo de medicamento químico, está acompanhado de médicos que não entendem de saúde, que só sabem medicar, que estão doentes também, ela tem medo, então foi educada pelo medo, vê coisas negativas, lê coisas negativas, segue pessoas negativas, então assim, porque a pessoa termina traindo padrões, né, de compensação dentro desse processo, né, então eu vou pedir para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, porque eu não sabia, de fato, quando nós canalizamos a técnica, e quando também a rogonite com os seus minerais, né, que você tem, por exemplo, a selenilita e laranja, eu acho que eu terminei levando para lá, a maioria não está comigo aqui, mas tem o quartzo e alíneo, né, que é um alinhador dos sete chakras, né, enfim, né, nós temos também a pedra da lua, porque não está, eu, na igreja eu levo lá para o nosso quarto, tá, então, eu não sabia, mas nós estamos trazendo isso, então eu vou pedir à Mônica, né, que mostre aí alguns casos, para vocês verem, o poder que é a rogonite, né, então isso aqui realmente é uma tecnologia, que eu, como sou um cientista, um pesquisador, estou estudando para entender cada vez mais, porque os casos que a gente tem são surpreendentes, são surpreendentes, cura de problemas de visão, cura de dores, cura de insônia, cura de hipertensão, né, Então, Mônica, se você puder colocar aí, só para as pessoas, quem não conhece, conheça um pouco, né, e o pessoal que está, deixa eu ver aqui, eu vou tirar o som, no Instagram, poder ver. Eu sou Dejani, sou professora, e tive a oportunidade de participar do curso do professor Wallace Lima, e tive, assim, uma experiência bastante interessante, entre outras, com relação ao que foi passado pelo professor, e tive a experiência do sabonete quântico, comigo e com a pessoa da minha casa também, e eu acordei com dores, achei que não poderia nem participar hoje, e usei o sabonete no lugar que estava sentindo dor no joelho, e passei o dia tranquilo, bem, sem problema nenhum, e com relação a outra pessoa da minha casa, ela estava com problema no braço, que vai fazer ressonância, e eu dei para usar o sabonete, e ela está se movendo o braço normalmente. Essa foi a primeira pessoa, em Salvador, quando eu fiz o workshop em Salvador, ela trouxe isso, eu fiquei, assim, surpreso, eu não sabia desse jeito, eu usava sabonete para fazer alinhamento de chakras, eu não sabia que curava dores crônicas, então, a Dejani foi a pessoa que desvendou, e depois dela, foi surgindo, foi em Fortaleza, a pessoa lá que estava andando de muleta, porque fez cirurgia, então, pode colocar outro aí, Mônica, tem o do Jorge, que também é de Salvador, que teve, acho que umas quatro curas na casa dele, até a esposa dele também, mas deixa eu ver aí. O que aconteceu? Eu, apareceu um sinal, e por coincidência, o meu irmão Caçula também desenvolveu esse sinal, e ele estava aumentando, e nós fomos para o dermatologista, o dermatologista nos disse o seguinte, que não tinha problema, era benigno, não tinha problema nenhum, e que deveria fazer um procedimento para retirada desse sinal. Meu irmão submeteu esse procedimento, mas eu lembrei, aqui, do sabonete quântico, e eu comecei a passar nesse sinal. Fui passando, passando, paguei. Cadê o sinal? Não tem mais não. Entendeu? Quanto tempo, Jair, quanto tempo você fez isso? Lembra mais ou menos? Quantos dias? Quantos dias? Assim, eu estimo, todo dia eu passava, deu vontade, eu passava. Eu acho que menos de uma semana, eu consegui. Menos de uma semana. O interessante é que, quando eu passava, eu sentia que ele estava diminuindo, eu digo, o que é que está acontecendo? Vou continuar. Até que, realmente, aqui, não tem nada. Entendeu? Graças a Deus, eu venci. O segundo, a minha faxineira, chegou com dores no braço, que não conseguia levantar, toda doida. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo, vou passar o sabonete quântico. E aí, eu passei o sabonete. Eu digo, olha, vamos fazer um trato, 24 horas, nada de remédio. Depois de 24 horas, se você continuar sentindo, você tome o remédio que você achar mais conveniente. E aí, claro, para a dor, sanar aquela dor. Mas, no outro dia, eu tive contato com ela, perguntei, e aí? Ela disse, ótimo, movimenta, sem problema nenhum. Então, esse foi o segundo caso que eu achei interessante. O terceiro, eu lembrei do São João, aqui em Salvador, que a gente saiu, e aí, cadê a atividade física? Não tem. A gente vai curtir o São João. E o resultado é o seguinte, toda vez que eu ficava sem atividade física, quando eu voltava a correr, eu sentia o joelho. E na volta, eu resolvi o seguinte, bom, eu vou usar, mais uma vez, o sabonete quântico. E aí, normalmente, eu corri o quê? Uns três quilômetros. E aí, o meu normal, normalmente, é cinco quilômetros. E aí, três quilômetros, eu queria correr mais, e aí eu fui, fui cinco. E aí, cadê o joelho? O joelho está ótimo. Entendeu? Então, são três, assim, situações que eu acho positiva que aconteceu. E eu sou testemunha da... Minha esposa está ali, está dizendo, hoje ela apareceu com uma dor, e aí, quatro minutos, que ela tinha um compromisso, aí eu digo, é quatro minutos, pá, 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 passei. Aí, passei os dois. Tá, tá. Pronto, ela saiu. Quando ela voltou, tá beleza, tá ali ela de testemunha. Estão ouvindo ela falando aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui olhar. Pode vir. Vai aparecer aqui a testemunha também. A testemunha, né? Eu estava ouvindo ela ali, ela falando. Vai ela aqui, vem. Então, você também teve a experiência com sabonete, né? É, inédito. Inédito, viu? Inacreditável. É verdade, a gente está se surpreendendo cada vez mais com os resultados das pessoas, resultados surpreendentes, né? isso é realmente muito, muito, muito legal, né? É um presente que nós recebemos. Olha, são muitos casos, nós hoje temos muitos casos de cura de visão, né? A filha da Ardenalva também estava com problema de visão, né? e sem conseguir colocar lente, né? Teve que tirar a lente, ela orientou ela a colocar também o sabonete nos olhos e teve uma recuperação incrível. Então, nós temos famílias, assim, que cada um está se curando de alguma, de alguma coisa com o sabonete, né? Então, as pessoas que tiverem interesse no sabonete, inclusive, a gente está oferecendo às pessoas, como isso está gerando benefício para tantas pessoas, as pessoas quiserem, inclusive, revender o sabonete, né? A gente está com uma possibilidade também de você revender o sabonete. Então, eu vou pedir a nossa equipe colocar, e Gilda também está com sinal que está subindo, né, Gilda? Eu vi você falando lá também. Gilda também é a nossa embaixadora quântica, né? Em breve vamos fazer uma live juntos aí também. Então, muitos casos. Então, fica aí a dica para vocês, né? Quem ainda não tem o sabonete, tem os pingentes também, você pode usar os pingentes, né? É tanto o nível 1 como o pingente do nível 2. Tem ele, tem ele assim, redondo, tem ele também em forma de pétala. eu tenho usado praticamente 24 horas os pingentes, porque, né, quando eu estou em demanda muito grande de trabalho, então, você mantém o organito nesse processo de estar equilibrando, né? Que a ideia, quando eu tive essa ideia da relação organita, exatamente você tem um campo, tem uma, criar relações, são de vocês, são relações onde as pessoas estão buscando o melhor, estão buscando dar o seu melhor e contribuir de forma melhor, tá? Então, você tem a logia, dormir, você pode dormir com ele, pode sim, eu normalmente tenho, eu estou fazendo experiência agora com a pirâmide debaixo do travesseiro, às vezes eu coloco ela aqui na fronte, né? Só para perceber como ela influencia o meu estado de relaxamento, ou às vezes eu boto os dois assim, boto um deitado no travesseiro e boto dois em cima, mas eu fico de frente e boto no terceiro olho, eu boto no chacra cardíaco, né? Eu não tenho problema de saúde, né? Mas eu estou trabalhando para ver como é que ele afeta meu campo, então realmente traz um estado de relaxamento muito grande e a gente tem pessoas aí com insônia, né? Tem pessoas com pressão alta que dormem abraçadas, até com harmonia que se recuperam, né? E aí eu tenho duas, eu tenho duas coisas para vocês também, eu tive uma ideia quando hoje à tarde, hoje à noite já, quando eu estava chegando aqui em casa, eu saí com a garota para resolver umas coisas e a gente vai viajar amanhã, né? E aí eu fiquei pensando o que é que eu posso oferecer para as pessoas que vão para a live hoje que elas possam ter subsídios para melhorar os seus relacionamentos, né? Então nós temos esse congresso de doenças crônicas, Laís, vê com o Felipe aí se ele conseguiu o link lá dos workshops, né? Então eu fiquei pensando o que é que eu posso trazer de facilidade para as pessoas que vão estar na live hoje, tá? Então nós temos o congresso de doenças crônicas de sexualidade e relacionamento, que é um congresso que vai ajudar você a ter um novo relacionamento, a melhorar o relacionamento atual ou até se separar se você quiser, se você tiver um relacionamento abusivo. Isso aconteceu para as pessoas que participaram, né? Então esse congresso hoje ele é de 697, né? É o valor que nós comercializamos ele e eu pedi para o Felipe da nossa equipe financeira preparar um link para vocês que estiverem interessados por apenas 147 e ainda pode parcelar isso em 12 vezes, tá? Então isso é um presente aí para vocês. Quem está aqui no Instagram e tiver interesse no congresso é só comentar congresso que a gente manda o link depois, tá? Quem estiver no... no... quem estiver aí no... aqui no Zoom, né? Laís, eu mandei o link para você, né? Você pode colocar o link aí ou as pessoas podem pegar o link também dentro dos grupos, né? Depois a gente vai divulgar essa live. Mas, por exemplo, quem está aqui como Thelma, congresso, Thelma, eu vou eu vou printar aqui e depois nós mandamos para vocês, né? Nós mandamos depois no privado para vocês esse link. Eu vou mandar para Laís para terminar a live e ela manda para vocês, tá? O congresso de sexualidade e relacionamento. São 36 entrevistas, é um congresso internacional que vai lhe dar uma base, né? Extraordinária. Então, a Alejandra está dizendo eu quero. É, Laís, pega o link que eu mandei no teu privado e veja com o Felipe se ele conseguiu também. E aí eu tenho um outro presente. Tenho um outro presente. Então, quem está aí no... quem é nosso aluno e está dizendo eu quero, né? É... Então, é só você... Laís, eu colo... O link do congresso, Laís, eu coloquei no seu privado. Mônica, vê com... Eu acho que Laís caiu, né? Mônica, vê se você pega esses dados com o Felipe, esses links com o Felipe, porque eu pedi para ele, mandei para Laís, mas Laís acabou de cair. Ela acho que ela tem um problema aí no seu celular, né? É... Deve ser... Deve ser conexão, tá? Então, quem está no Instagram diz congresso. Quem está aqui, eu peço a vocês aí que façam o print, Mônica. Quem está dizendo eu quero, por enquanto, já que não tem o link ainda, né? Então, quem quiser, é R$147,00. De R$697,00, R$147,00 é um presente, né? Só que nós temos também dois workshops que impactou... Impactou muito a vida das pessoas, né? Que é o workshop, né? É o workshop Amor Quântico. Ô, Mônica, você pode... printar aí essas pessoas que estão dizendo eu quero, Maria Lúcia, Márcia Bindewald, Alejandra, porque, enquanto vocês não conseguem o link aí com o Felipe, mas, assim, se você falar com o Felipe, você vai conseguir, né? Ele deve estar com os links aí, e aí vocês colocam o link aqui diretamente. É... E aí, nós temos o... Nós temos também o workshop, né? Nós temos o workshop Amor Quântico. Esse workshop Amor Quântico eu fiz com a Beline também. ele tem um conteúdo extraordinário. Eu fiz um estudo sobre a questão do chamado frequência inerente, tá? A frequência inerente. Mônica, pede a... vê se você consegue com o Felipe que ele manda os links, tá? Senão, você vai printando aí. Mas Felipe tem o link, o do workshop de sexualidade eu mandei pra ele. Ele me mandou e eu compartilhei com o Laís. Esqueci de compartilhar com você, mas ele ficou de fazer os outros também. Então, esse workshop, né? Esse workshop Amor Quântico você vai entender que existe uma frequência inerente, né? Tem uma frequência inerente que é exatamente a frequência da nossa alma, da nossa conexão, né? E muitas pessoas estão exatamente distantes da sua frequência inerente, tá? Então... E tem um outro que eu fiz, inclusive, com um professor, né? Que trabalha com o Tantra, né? Eu fiz até um curso com ele, um professor extraordinário. Então, é o sexo quântico. Laís, pega o link lá do congresso de sexualidade e relacionamento e coloca... E coloca aí algumas pessoas já disseram eu quero. E eu não sei se você pegou com o Laís com o Felipe e o do congresso do workshop de amor quântico e o workshop de sexo quântico. Então, esses dois workshops também têm uma aula assim pra você se relacionar, né? É extraordinário. São dois, né? São dois conteúdos maravilhosos. Então, é outro presente também que eu reservei aí pra vocês, né? Veja, veja, Alejandra, se você tem... Pronto, Laís acabou eu vou te colocar aqui, gente. Quem quiser adquirir o congresso de sexualidade que tá aqui, é só você clicar diretamente nesse link de 697 por 147. Quem está no Instagram é só dizer o que é. Dizer o congresso que a gente manda depois o link no privado, tá? Então, esses dois congressos, cada um é 197. 197. Então, eu pedi a Felipe pra fazer também algo bem generoso pra vocês, né? Que é de 197, vai dar em torno de 400 reais, vai ser por 97. Então, quem quiser esses dois workshops, amor quântico mais sexo quântico, então a gente tá liberando os dois por 97 reais, tá? Então, quem quiser, quem tiver interessado... Laís, você pegou esse link aí, conseguiu pegar esse link? Então, quem tiver interesse nesse pacote de amor quântico mais sexo quântico, são dois workshops, né? Cada workshop desse tem em torno de 5 horas de duração, é um conteúdo muito poderoso, muito profundo, científico, teve a participação de um grande... Pronto, você pode colocar combo, pronto, vamos fazer aqui, vamos colocar aqui como o Thelma falou, combo, então você comenta combo, e aí a gente manda o link do combo dos workshops, são dois workshops, você vai ter 10 horas de conteúdo de altíssimo nível, tá? Laís, vê se o Felipe liberou, vê se o Felipe liberou aí, e aí eu peço a vocês que vão fotografando essas pessoas que estão dizendo o combo aí na... também no... Marilene, né? Quem é... A Marilene colocou o nome, né? Então eu peço a Maria Lúcia, tá dizendo o combo, então o workshop sexo quântico, mas... Então uma programação, vocês que não vão pro carnaval quântico, né? Esse combo aí é um conteúdo muito bom, olha, eu passaria o carnaval vendo isso aí. E se você estiver casada, veja junto com seu marido esse conteúdo, é muito provável que vai transformar a sua vida. Tive uma senhora de Florianópolis quando eu fiz esse congresso. Você conseguiu, Laís, com o Felipe, o combo? Se não, eu peço, tá trabalhando, não é, Alejandra? Então, de repente, vejam, tem uma olhinha aí e dá uma olhada nesse conteúdo, vai ser muito, muito poderoso pra vocês, né? Então beijo com leveza, né? Mas já tá deixando esse trabalho, né? Legal. Então, quem quiser o combo aqui no Instagram, que é o 2, o 2, o 2 workshops de 400 reais aproximadamente por 97, isso, gente, você pode pagar em até 12 vezes, tá? Você pode pagar em até 12 vezes. Então esses conteúdos são muito recomendáveis, são conteúdos leves e profundos que vai ajudar vocês. O link vai ser postado aqui, eu tô dependendo, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho pra ver se eu consigo o link aqui, se o Felipe... Eu acho que o Felipe não sei se ele... Ah, tá aqui, ó. Ó, Laís, eu vou te mandar o link aqui, Laís e Mônica, o link tá aí no privado de vocês, pra vocês colocarem aqui, tá? Eu não tenho como colocar. Eu tô com dois... Pronto, eu consegui o link, né? Mandei aí pra Laís e pra Sandra e pra Mônica da nossa equipe, e aí elas podem colocar aqui. E quem está no Instagram, é só você fazer aqui como graça e colocar combo, porque aí você vai receber o link. Daqui a pouquinho a gente tá mandando esse link pra vocês. Então, eu estudei, eu estudei um livro inteiro sobre... Mônica, eu acabei de mandar aí no seu privado, no seu WhatsApp. Veja aí. Mandei agora. E mandei pra você e mandei pra Laís. Veja aí, Hotmart. Acabei de mandar. deixa eu ver aqui, vou colocar lá na... Não? Chegou? Não recebeu? Chegou? Pronto. Então, eu vou colocar lá também no... Vou colocar ele também lá no grupo Saúde Contra. Eu pedi pra Felipe colocar lá, né? Mas pronto, vou colocar lá no nosso grupo geral, tá? Então, tá aí, né? Pronto. Esse aqui é... Acabei de colocar o do Combo também. Pronto. Então, Mônica acabou de colocar aí, gente, Pop Shop Sexo Quântico, né? E... Então, é só vocês... É só vocês disserem Combo, né? Então, vocês vão ter aí esse Combo. Então, um material precioso. é muito importante nesse movimento de você querer ter um relacionamento orgulhete, né? Que é o que nós estamos vivendo, essa possibilidade, eu e a Vali, né? Assim, pra chegar onde a gente chegou foi muito estudo, muita educação, muita vontade de ser uma pessoa melhor, muita vontade de viver um grande amor, né? Porque, às vezes, nós não temos o conhecimento suficiente para nos libertar de nós mesmos, dos nossos programas de crenças, de crenças limitantes, né? Então, essa é a questão, essa é a questão principal. Pronto, tá aqui, Tá aí, tá os dois, a Mônica tá colocando aí os dois, né? Vocês podem clicar diretamente nesse link e aí eu peço a vocês que printem também as pessoas que disseram eu quero, Mônica, e lá isso. Pronto, ótimo, isso aí. Maravilha. Podem... Vocês só copiar os dois aí, depois vocês, né? Vocês clicam também, né? Então, porque quanto mais conhecimento nós temos que são conhecimentos avançados, o que é que eu chamo de conhecimento avançado? É conhecimento que ajuda você a ser uma pessoa melhor. Não adianta você ter uma religião que não lhe transforme, né? Que não transforma você em uma pessoa melhor. Não adianta você ter um conhecimento, ter muita informação, mas você não usa isso no seu dia a dia. Então, todo esse trabalho que a gente faz é um trabalho voltado para inspirar você a ser uma pessoa melhor. O que a gente vai fazer nesse Carnaval Quântico, nesses quatro dias, quem já participou de eventos presenciais com a gente sabe que vai acontecer muita transformação, curas. E não somos nós que curamos as pessoas. Eu digo sempre isso, deixo bem claro. Nós não curamos ninguém, ninguém cura ninguém. São as pessoas que se curam, são as pessoas que se curam. agora a gente cria um ambiente propício. A gente cria um ambiente para a pessoa parar de atrapalhar a cura que acontece dentro de você, mas você tem que permitir. Então, as pessoas que se lançam, que se projetam, que investem, são as pessoas que elas passam a ter resultados cada vez melhores. Então, é essa a expectativa que a gente está tendo nesse Carnaval. Temos ainda as últimas vagas, quem de repente se tem o chamado aí, dá para arrumar as malas e ir lá para o Dentopso. Então, é só entrar aí no grupo do Carnaval Quântico. Vocês podem colocar aí também, a Ismônica, o grupo do Carnaval Quântico e de repente você ainda pode arrumar suas malas e chegar lá no sábado com a gente. Com certeza, né? A Alejandra, lá na Argentina, também já está trabalhando fortemente com a RPC, também conseguindo resultados fantásticos. Então, a gente vai percebendo que as pessoas, quanto mais elas estão se doando, quanto mais elas estão se doando, quanto mais elas estão se trabalhando. A Alessandra faz parte das embaixadoras quânticas, a gente tem, de vez em quando, eu estou fazendo, né? A minha ideia é a gente fazer lives com as pessoas que estão nesse movimento, né? Para divulgar o trabalho delas, para que elas também sejam mais conhecidas, né? Então, é um trabalho de parceria, ganha-ganha, onde a gente vai impulsionando também as pessoas que estão próximas da gente. Então, isso é muito importante. Ter essa ideia que um relacionamento é para você potencializar o melhor que a pessoa tem, né? Porque tem que um relacionamento que é só crítica, né? E os relacionamentos que ele tem, né? Uma crítica, uma crítica negativa, veja bem, uma crítica negativa, para você compensar dentro do relacionamento, precisa ter cinco elogios. esse é o estudo de um chileno, né? De Harvard, esqueci o nome dele agora, cinco elogios. Entendeu? Então, assim, relacionamento que tem muita crítica e pouco elogio, ele vai se acabar. Ou então, vai ser aquele relacionamento de fachada, onde as pessoas se detestam, se odeiam e estão ali só por condição. Entendeu? Então, é muito importante, né? Ou seja, o que é que você está trazendo de elogio, o que é que você está trazendo de generosidade, e aprender a resolver as diferenças de uma forma mais generosa, né? mais gentil, entendeu? Porque a gente pode encontrar formas, né? Que é exatamente o que a gente aprende. E nesse Congresso de Sexualidade e Relacionamento, tem uma parte muito boa para ensinar isso a você, que é a comunicação não violenta, baseada no trabalho de Machal Rosenberg, né? Então, eu entrevistei uma menina que é uma celebridade nessa área da comunicação não violenta, mostrando exatamente que um dos problemas dos casais é exatamente a comunicação que é violenta, agressiva. Você fala e pô, e bota o pé na goela do outro, entendeu? Aí você, quando critica, deixa seu crítico explodir, e muitas vezes a pessoa não fala, não expressa, fica ali guardando, a pessoa tem muitos processos de auto-sabotagem, a pessoa está muito boazinha, quer agradar muito, né? Thelma recebeu um link escrito Combo 4 Meditações, esse mesmo? O Thelma, sabe o que aconteceu? É porque estava programado, o nome Combo estava para esse de 4 Meditações. Olha, esse de Combo 4 Meditações é maravilhoso, mas é outro Combo, viu? É porque eu não lembrava que tinha uma programação de 4 Meditações. A gente vai mandar também para você, né? Porque a gente tem programações automáticas, eu não lembrava que tinha uma programação Combo, então isso foi um evento que a gente fez aí com esses 4 Meditações Quânticas de Cura, que é fantástico também esse material. Se chegou aí para você, também eu recomendo que você se dê de presente, né? Porque essas meditações, inclusive eu vou usar no canal Pau Quântico, elas também são assim do mais alto nível. Eu usei em 7 países essa meditação e muitas pessoas passaram por cura extraordinária, né? Mas não é o que eu estou falando, é um material também muito precioso, são 4 CDs com 8 meditações, são mais de 2 horas de prática de meditação, então são conteúdos extraordinários que eu recomendo também, né? Mas não é. O outro nós vamos mandar ainda para você, porque foi só uma coincidência que tinha uma programação aí já na memória das lives, né? De Combo e terminou chegando para vocês aí. mas aí daqui a pouquinho a gente está enviando, tá? E aí, gente, eu gostaria, boa noite, Manu, de convidar vocês a essas pessoas, né? Que estão numa busca acelerada para levar o seu livro de consciência para poder desenvolver essas relações orgulhantes, né? Para você ser um casal orgulhante, mas assim, não é só casal, é relação de trabalho, né? relação, né? De amizade, entendeu? Assim, relações que você ajuda as pessoas a se estirem bem perto de você, né? Pessoa que só faz crítica, né? Que só faz fofoca, faz intriga, entendeu? Então, a gente, isso rouba a energia. Então, relações boas são essas que são essas relações que nos impulsionam para serem melhores, tá? Então, vocês podem, eu recomendo muito, vocês que estão aqui também no Instagram, vocês podem entrar no grupo da reprogramação quântica, né? O treinamento de reprogramação quântica celular, tá aqui, ó, o grupo de reprogramação para informações, a Laís acabou colocando. Quem não está no grupo, entra lá também, né? Porque a gente tem contribuído com a transformação, a elevação do leito de consciência e a cura, na verdade, é você mudar o foco, né? É você redirecionar. Então, quem está no Instagram e quer conhecer esse trabalho, você pode comentar treinamento, né? Comenta treinamento você vai o grupo de treinamento, também o nosso grupo VIP, vai receber todas as informações. Por enquanto, a gente está só com treinamento online, em breve a gente vai estar abrindo um novo treinamento em São Paulo, mas ainda não, não sei porque, como a gente está com a Maitê Pequena, com a Maitê Pequena, a infraestrutura com criança pequena, a gente vai para o Carnaval, agora a gente está levando a nossa babaca, né? A gente resolveu levar a nossa babá junto com amanhã. A barra, a babá dela é uma querida, uma senhora muito querida, chama-se Barra, né? Então, a barra vai com a gente porque é uma criança de sete meses, né? Você chegar e deixar, vão ser quatro dias, deixar com uma pessoa que nunca viu, ela pode realmente ter alguma dificuldade, né? Então, a gente vai, por segurança, a gente vai estar levando a barra. Gente querida, então é isso aí, eu vou ficar por aqui, espero ter contribuído com vocês, com esse conteúdo, né? E assim, independente do que você esteja vivendo, se você está vendo uma relação abusiva, se você está vivendo uma relação que pode ser resgatada, né? Então, invista em você, né? Tire o outro do foco, é você, você tem que se transformar, né? Você precisa se transformar numa pessoa melhor, né? Então, quem tiver interesse, como aqui, o M. Costa de Carvalho, treinamento, vai lá para o treinamento, o treinamento você vai poder participar. E aí, é você ver a necessidade da gente perceber que o mundo lá fora é uma resposta a nós mesmos e que nós podemos estar evoluindo sempre. A evolução, a prosperidade, quando eu falei de casal próspero, o casal Argonides é um casal próximo, porque a prosperidade tem a ver com evolução, tem a ver com felicidade, entendeu? Então, se a gente se conecta a esse ambiente, né? A esse ambiente, ou seja, dentro de um contexto evolutivo, né? De ser uma pessoa melhor, então, nós vamos criar relações que fazem muito mais sentido, né? E a vida passa a fazer muito mais sentido também. Um grande abraço para vocês. a gente vai estar viajando amanhã, final da manhã, começo da tarde, e lá de Prudentops a gente vai dando notícia das novidades para vocês do Carnaval Quântico, né? Então, conecte-se com a gente que certamente vai ser uma energia muito alta e todas as pessoas vão ser beneficiadas, o universo inteiro vai ser beneficiado com o que vai estar acontecendo. É isso aí, vamos dar muitos pulos ponte no conceito desse Carnaval, sem dúvida alguma. Obrigado, Gilda. Então, um grande abraço até vocês e qualquer novidade a gente vai se comunicando, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.